Olá, 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 gatinha! Sou meu e eu aqui de volta. Hoje eu tô com 37 câmeras aqui na frente, tá? Então eu tô olhando pra cá, tô olhando pra lá. Uma coisa muito cinematográfica, tá? Não é minha essa grande emprestada. Vou de show, já mandou pra casa. Pra gente fazer todo esse babado. Quero dizer pra vocês, na verdade, quero perguntar pra vocês se vocês estavam com saudades do meu joystick. Pois hoje eu não trouxe só de volta meu joystick, como eu trouxe também uma menina, gente. Ah, essa menina, essa menina, militância. Sempre garantindo uns likes no Twitter. E hoje a gente vai vir pra militância pra garantir uns likes. Dora Figueiredo! E aí, gatinha? E aí, gatinha? Como é que você tá, Samira? Queria dizer que sou muito sua fã, tá, princesa? Ai, que delícia, que testão! Amiga, eu tô muito feliz de ter você aqui. Acho que é um crossover, a primeira vez... É um crossover que fala quando dois mundos se encontram, né? É, vamos aí, crossover. Aprendi antes de começar esse vídeo, essa palavra. E aí, o que acontece? A gente tá aqui nesse crossover, queria saber se você tá apta a jogar, se você joga jogos... A minha experiência com games é que eu já namorei um gamer. Hum, com game? Namorou game? Gamer! Putz! Ah, não foi isso que eu pedi? Exato! Eu namorei gamer uma época, então, por causa dele, eu passava o dia inteiro vendo gameplay e eu aprendi a gostar de gameplay. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto mais do gameplay do que de jogar. Então, você é inscrito no canal de Minecraft, aquela coisa, né? Adoro! Adoro! Já tá preparada, já viu gameplays, a gente vai continuar de onde o Diva Depressão deixou a gente. Na verdade, as Mona foram mais ou menos, conseguiram passar só de uma bomba. A gente vai pra bomba 2 com a senhora, tá preparada? Are you ready? I'm ready, I'm ready! Let's go! Let's go, girl! Vamos lá pra segunda bomba, então. O nome da bomba é algo velho, algo novo. Eu tenho 3 erros, são 3 módulos e são 5 minutos pra desarmar essa bomba. Então, começou... Ai! Ai! Como é que é, pessoal? Calma, mulher! Ela tá preta aqui ainda! Não, mulher, pra estar... Tá. 5 minutos, começou. Tá, primeira coisa. Tem um painel, tem... 4 cores. Uma azul, uma vermelha, um amarelo e um verde. Peraí, peraí, dos fios, né? Não, não é fio, não é fio. É tipo um painel, tipo... Um painelzinho de cores, quadradinho com 4 cores. Azul, vermelho... Ah, tipo Gênios. Tipo Gênios. Eu não sei o que que é Gênios. Jack Gênios? Não, menina. Aquele jogo, Gênios. Gênios? Não tem! Tem 4 cores. No Ceará, não tem ele. Qual o nome, cê sabe? É? Não! É o das cores, são 4 cores, que ele fica piscando. A cor fica piscando. Eu tô procurando, não tô achando! Tem um número de série, se não me engano, deixa eu ver se tem. Aqui. Respeito da memória... Tem! Ó, tem um número de série, é um que tem um número de série. Achei, caralho! Vai! Qual é a primeira cor? Não, tá. O número de série, você precisa saber... O número de série é WZ8DL9. Faz diferença pra você? Não, não faz. Tá, então as cores são azul, vermelho... Olha o que piscou primeiro. A que piscou primeiro foi amarelo. Se piscou... O amarelo... Fle... Hã? Flecha amarelo. É verde, verde, que fica no verde. É, tá verde. Isso. Errado! Errado, tá errado! Bora! Não! Ai! Eu errei. O número da série contém uma vogal ou não? Deixa eu ver... O número da série... Não! Não? Então tá, é o de baixo. Mas se você teve erro... Teve. Então um erro... Verde. É o verde. O verde... O verde eu já apertei. Deu um erro. Não, mas agora... Agora você deu um erro. Agora é verde. Agora é verde. Tá, tá. Agora é verde. Então vamos lá. Foi, foi, foi. Isso. Agora. Depois... Começou piscando amarelo. Depois foi o verde. Agora o azul. Azul. Você teve um erro. O flash... Azul. Azul. Isso. Errou! Não! Eu só tenho mais um erro. O que aconteceu? Calma. Vai, vamos. É que a gente tem que começar de novo. Você tem que seguir... É verde e azul. Pronto. Então, ó... Na primeira vez, você mandou colocar verde. Aí não foi. Na segunda vez, foi o verde. E depois o verde... Tem uma sequência. Não é pra você apertar um, depois o outro. É o um ou dois. Tá, tá. Então deixa eu ver de novo. Vamos lá. Fugiu na minha cara, Dora! Mas é que você não prestou atenção, bicho? Gente, é que assim... Ele vai clicar... Ele vai... Ele vai mostrar a cor... E você tem que colocar a cor, tipo, na ordem. Se é verde... É verde e amarelo. Se é verde, amarelo e azul... Verde, amarelo e azul. Eu acho que você clicou... Só que um, um... Ao invés de dois. Então, por exemplo... Começou com amarelo, depois foi verde. Então, eu clico no amarelo... Clico no verde e depois no azul? Isso! Eu vou até colocar aqui uma canetinha, que eu vou anotar. Enquanto você tá anotando, que você é uma menina assim, muito anotadeira, conta pra mim se você já jogou, se você joga alguma coisa hoje. A gente já conversou, mas assim, tem algum jogo que você tá jogando hoje? Conta rápido, já começou outra bomba, ô Jesus! Aí, Animal Crossing, Animal Crossing. Animal Crossing é um bom jogo, um jogo de rica. Adoro! Vamos lá! Amarelo! Amarelo! Número de série! Número de série! Coloca aí! Tem! Primeira letra, o E! Então, qual foi a cor? Amarelo, que tá piscando. Amarelo. Fechou. Amarelo é verde. Tá. Então, eu vou no... Amarelo... Primeiro vai ser um verde. Tá errado, tá errado. Já errei dois erros. Tá tudo errado! Não é amarelo e nem é verde! Ô! Quantos erros você tem? Zero. Só falta um. Tá. Você errou duas vezes. Foi. Então, dois erros. Qual que é o flash? Qual que flashou? Amarelo. Tá continuando amarelo. Amarelo. Então, é azul. Foi. Agora. O que que bricou? O que que bricou aí? Amarelo. Amarelo. Azul. Amarelo com dois erros. É azul de novo. Foi, foi. É azul, azul. Isso. Agora, qual que tá piscando? Amarelo. Pera. Foi. Ó, foi. Pronto. É amarelo, amarelo, azul. Então, é vermelho. Então, é azul, azul, vermelho. Não era. Era sim, caralho! Não era vermelho, caralho! Não era! Foi azul. Ó, foi. Precisação. Foi azul. Ai, mulher. Esse jogo tá me deixando totalmente esquizofrênica. Foi azul. Depois foi amarelo, amarelo, azul. Aí depois era o vermelho. Sim. Gente, que tipo de jogo é assim que vocês sabem de jogar? Não vamos passar nessa fase nunca. Que ódio! Vamos dar uma relaxada. Vamos reduzir. Enquanto, Andramê, você jogou animal crossing e tal. É o único jogo que você tá jogando ultima vez? Você não tá jogando outra coisa mais babadeira? Um algo mais agressivo? É só uma coisa de construir a casa? Eu tenho muito problema com qualquer coisa agressiva. Porque como você pode perceber, Samira, eu sou muito ansiosa. Amiga, eu tô toda mijada nessa cadeira. Eu tô completamente toda cagada. Por exemplo, o pessoal do Diva. Gente, a última vez que eu tava pensando muito assim pra ter esse negócio era quando eu fui fazer o Enem há 50 anos atrás. Eu tô me sentindo no Enem. Eu tô me sentindo no Enem. Na prova de física. Eu tô nervosa. Aproveitando que estamos falando de Enem, de futuro, de Brasil. Conta pra gente quando foi que você tava ali de boa, jogando jogos, de repente você pensou vou ser influencer, vou mudar a internet, vou dar dicas de como sentir um prazer prostatal. Que eu tô cuidando. Maravilhosa! Então, eu fazia nutrição. Só que não tinha... Toda vez, amiga. Você foi nutri... Você foi nutri outra coisa! Nada a ver. Eu tava fazendo nutrição, odiei. No começo eu achava legal e tal, porque tinha corpo humano. Aí depois eles começaram a falar de pepino. Aí eu falei, bom, esse não é o pepino que eu gosto. Vou ter que sair desse lugar. E aí eu resolvi começar a fazer YouTube, né? E aí foi muito divertido. Falei de sexo, relacionamento. Hoje mais eu falo de autoestima e tal. Mas assim, o jogo que eu jogava enquanto eu tava na faculdade era The Sims. Porque The Sims é a minha vida. Eu gosto de problemas casuais, entendeu? Esse negócio de dar tiro em gente, mata um monstro, um Godzilla. Eu não consigo, porque eu fico nervosa. Agora, se é pra botar a galera pra dormir, pra comer, pra transar, pra ter filho... Aí pronto. Ai, que delícia. E como você falou, você falou que hoje em dia você tá nessa linhagem mais do corpo, da aceitação. Como foi pra você essa chave, essa mudança? Como que foi esse complexo? Foi uma coisa muito natural, assim. Só pra falar a verdade, eu enchi o saco do assunto. A gente sabe que a gente trabalha com a internet, chega uma hora que a gente enche o saco do assunto. Eu enchi o saco do assunto e falei, bom, aconteceu várias coisas na minha vida que eu resolvi dar uma mudada e vim falar mais um pouco, trazer essa coisa do corpo, de aceitação, do amor próprio. E que tá muito na minha vida e que, assim, eu tô amando. Porque é um conteúdo que sou eu, basicamente. E eu sou desse tipo, que gosto de ficar falando, falando, falando da minha vida. E é muito bapho, porque aproxima muito, né, as pessoas. Tipo, as pessoas se veem muito no que a gente fala, se enxergam muito na gente. Isso é muito legal, essa troca, essa energia. Falando de troca-troca, que eu sei que você adora, eu também. Quem tá em casa também, inclusive, já deixa o like aí trocando. Vamos fazer o seguinte? Vamos de bomba de novo? Vamos. Tá. Olha, só pra te dizer, a gente tem três módulos. Se você quiser, a gente pode deixar o flash por último. Tá. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tá, então vamos. Ai! Eu tô passando mal com esse flash. Esse flash tá acabando comigo, hein, gente? Porque vai ter uma água que eu tô... Chupa, amiga, chupa. Ai, mulher não fala uma coisa dessa que eu tô na quarentena sozinha com a minha gata, mulher. Ô! Tá difícil, né? Ave Maria, eu tô quase aqui. Eu também. Tá, vamos lá. Ó, tem um módulo aqui que é o seguinte, amiga. São quatro teclas e cada tecla tem um símbolo, tá? Então eu vou falar o símbolo da tecla. A respeito dos teclados. Isso, exatamente. Então assim, o primeiro símbolo é tipo uma H com um I no meio. Uma H? Isso. São dois em cima, dois embaixo. O primeiro, né, o de cima, é tipo um H com um I no meio. Não necessariamente um H, mas parece um H. Achei, é um H com I no meio, achei. Pronto. Do lado, é um P de ponta cabeça com uma cruz. É um P de ponta cabeça com... parece uma cruz, assim. Achei, 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 achei. São as duas de cima. Decora. A de baixo, essa que fica embaixo do H com I, é um ponto de derrogação de cabeça pra baixo. Tá, ok. Pronto. E aqui fica debaixo do P com uma cruz, é um P, só que não de cabeça pra baixo. Ao contrário. Parece aquela nota musical? Parece uma nota musical? Uma clave de sol? Ah, amiga, aí tu já tá confundindo, porra. É uma nota musical. É um P de pato, só que é o contrário. Pronto. Ao contrário, isso. Pressione os quatro botões na ordem que os símbolos aparecem de cima pra baixo dentro daquela coluna. Então primeiro o P. O P de cabeça pra baixo ou o que parece a nota musical? O que parece a nota musical. Tá. Aí depois o P de cabeça pra baixo. Foi, foi. P de cabeça pra baixo. Depois o H com I no meio. Foi. E a A do interrogação. Foi, foi, foi. Próximo módulo, próximo módulo. Próximo módulo é o das cores, das cores. É aquele. Isso. Tá, vai. Qual o primeiro que vai piscar? Amarelo. Tem vogal ou não na série? Deixa eu ver. Não, não tem, não tem. Número de série na conta é vogal. Qual o primeiro que pisca? Amarelo. É o amarelo que pisca. Então a gente vai de vermelho. Foi. Tá. Agora para. Pronto, eu cliquei no vermelho agora. Aí quando eu cliquei no vermelho, o amarelo piscou e depois o vermelho. Aperta em qual agora? Então, é o vermelho, aí depois... Agora depois piscou o vermelho, né? Isso. É o azul. Tá, então vou direto apertando o azul agora, né? Vermelho e azul. Não, é vermelho e azul. Foi, foi, foi. A próxima. Vermelho e azul, depois o qual? É... O amarelo pisca, depois pisca o vermelho duas vezes. Tá. Então é vermelho, azul, azul. Vermelho, azul, azul. Foi, foi, foi. Ficou verde. Pronto, agora é a bomba. É a bomba, é a bomba. É vermelho, é um redonte. Não é bomba, não. É um botão vermelho, aperte. Aperte. Bem grande. Botão vermelho, aperte. Usando a legenda, faço um. Aperte, 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 aperte. Cadê o aperte? Aperte, Jesus! Ai... Vai, galera! Onde que tá? Aquele botão assim de apertar assim, ó, vermelho, tá escrito? Aperte. A respeito do botão. Se o botão é azul, é azul. Não, é vermelho. Vermelho. Se o botão é... Se existe mais de uma pilha na bomba... Botão é vermelho, segure. Se o botão é vermelho, botão... Ó, pera, tem três... Tem duas pilhas, tem duas pilhas. Então... Faça o quê? O botão é vermelho com duas pilhas. Vai, galera! 35 segundos, mulher! Não chora, não! Pensa! Soltando o botão, pressionando... Se o botão é vermelho, tá escrito segure. Não é segure. Não, é aperte. Abortar. Soltando o botão, pressionar, detonar. Amarelo. Segure. Cadê o que tá escrito esse? Não tem o que tá escrito esse! Vermelho, aperte! Vermelho, aperte! O vermelho, aperte 15 segundos! Soltar! Se existe mais de uma pilha na bomba, então escuta o detonar. Se o botão é branco. Se tem mais de duas pilhas, se existe um indicador... Essa é a... Pressione e solte um botão. Pressione e solte! É, vai! Não foi! Ai... Desfio! Bora! Pera! Não tem botão vermelho nessa panceta! Tem um botãozão vermelhão! É, e se nenhum acima se aplicar, pressione e segura o botão e vá soltando o botão. Bom, mas houve um avanço muito grande. Agora a gente já entendeu como eles funcionam. Tenho certeza absoluta que da próxima vez a gente vai arrasar. Eu sei que hoje em dia você também tá trabalhando, como a gente tá se identificando, trabalhando, enfim, como uma apresentadora. Não é isso? Sim! Menina... Como se você se vê daqui a 10 anos, você se vê uma apresentadora tipo Fátima Bernardi? Olha, Samira, eu amo apresentar. Eu tenho um programa. Então, sim, daqui a uns 10 anos eu me vejo rica numa cobertura. Ai, que delícia! Apresentadora e atriz trabalhando na empresa Globosat. Eu gosto, eu gosto da ideia. Eu acho que tem tudo a ver. Acho que ano que precisa ser daqui a 10 anos daqui, ano que vem já pode estar acontecendo. Também acho, concordo. E aproveitando que você quer ir com essa carreira explosiva, acontecer com muito sucesso, conta pra gente, assim, vou fazer duas perguntas. A primeira, já que a gente tá jogando no jogo dessa bomba, o que que você quisesse que essa bomba explodisse, assim, na cabeça dessa pessoa, assim? Pra ela explodir e virar uma purpurina, sei lá, um japa claro. Eu vou explodir o Bolsonaro, gente. Desculpa, mas não tá dando esse governo, então bora explodir o Bolsonaro e transformar em purpurina, né? Ai, qualquer coisa, mulher. Porque a situação tá triste, não tá fácil, o Brasil tá complicado. Então, amor, que pena, hein? Fica com Deus, tá? A explosão vai ser grande e vai ser de muita merda pra todo lado. Ainda falando sobre bomba, Dora, agora a gente vai pra uma bomba, tipo, uma bomba de chocolate, uma coisa assim. Pra que você daria essa bomba boa, essa bomba positiva, essa bomba de ânimo, de chocolate, de coisas boas? Nossa, aí eu posso falar uma instagramer influenciadora que eu sou apaixonada, que recentemente estourou, que é a Camila de Lucas. Ela é incrível, ela é engraçada, ela faz uns vídeos maravilhosos. Então, eu mando uma bomba de chocolate pra Camila, porque ela é um talento absurdo. Camila, é isso, gata. Cada dia é mais explodida de sucesso, de amor, de tesão, de tudo de bom na sua vida, tá bom? Dora, eu estou extremamente necessitando a gente terminar esse módulo, pelo amor de Deus. Vamos? Tá, vamos. Deixa eu respirar. Respira fundo, respira peida, fica aqui tranquila, bem relaxada. E vamos reiniciar agora. Então, essa vez vai ficar fácil. Vamos começar pelo teclado. Tá. Teclado. É, pelo teclado, pronto. Agora mudou, não tenho mais a cor. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, o teclado. Há duas levas de cima. A primeira, C, circulado. Puta que pariu, onde é que tá isso? Achei, achei. É tipo de... Tá, entendi. Pronto. Do lado, é tipo um Y de cabeça pra baixo. Tá, achei. Um Y de cabeça pra baixo. Achou? Pronto. Aí, pronto. Tem essas duas só de cima. Embaixo, é o H com o I no meio. Tá. E do lado desse H, é tipo um W, um W meio mal feito, com um negócio assim, uma vírgula em cima. É um negócio que parece um saco? É... Acho que é. Parece um saco, menina. Parece um W com uma vírgula em cima. Tá, isso, isso. Pronto, pronto. Primeiro é o C, circulado. Foi. Depois é esse W. Foi. Depois é o H com o I no meio. Foi. E depois o Y. Depois é o Y. Fechou. Pronto. O próximo módulo, ele é o seguinte. Ele é tipo um labirinto. Tá, sei, sei. Pronto. E aí, é o seguinte. São seis quadradinhos... Tá. Onde é que tá? Onde é que tá a sua bolinha? Pronto. A minha bolinha... Eu tenho duas bolinhas verdes, né? Eu tenho uma no canto superior, lá em cima, no cantinho superior esquerdo. E eu tenho uma na mesma linha, pra baixo, na vertical. E quatro pra baixo. Quatro. Quatro pra baixo, isso. Tá, já achei. Qual que é? Pronto. O que que eu faço? Eu tô lá na última linha. Tá. Na penúltima, pra direita. Na penúltima. Chegando no finalzinho da direita. E você tem que chegar aonde? Eu não sei. Eu sou o triângulo, né? Não. Você é a última. Tá, tá. Esse mesmo. E você tem que chegar até o triângulo. Pronto. Tá. Beleza. O que que eu faço? Isso mesmo. Tá. Então, o triângulo vermelho... Tá lá no canto superior direito. Lá no cantinho. Direito superior. Nossa, tá muito longe. Pera. Sobe um. Sobe um. Foi. Vai pro lado. Vai pro lado esquerdo. Foi. Esquerdo de novo. Foi. Esquerdo de novo. Foi. Esquerdo de novo. Foi. Esquerdo de novo. Isso. Foi, foi, foi. Pra cima. Foi. Pra cima. Sim. Continua. Pra cima. Sim. Pra cima. Foi. Tá lá no canto esquerdo. Isso. Pra direita. Foi. Pra baixo. Foi. Pra baixo de novo. Pronto. Pra direita. Direita. Pra cima. Foi. Pra direita. Até chegar na parede. Foi. Depois sobe. Foi, 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 foi. Pronto. Agora presta atenção. É aquele botão de novo. Aquele bendito botão. Dora. Presta atenção. É um botão branco escrito segure. Botão, 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 botão. Botão, botão. Aparece botão. Botão, cadê você? Botão, botão, botão. Não tá escrito CRK soltando botão. Não. Então é aquele lá do, se nenhuma delas aplicar, segure o botão e vá para soltando um botão pressionado. Não entendi. Segura o botão e vá soltando o botão pressionado. Pressionado. Ah, tá, tá. Boa. Se nenhuma delas aplicar, pressione, segura, segura o botão. Segure o botão. Tá com a faixa que cor? Azul, azul, azul. Azul, solte quando o marcador de tempo estiver em quatro. Em qualquer posição. Em quatro? Isso. Ai, meu Deus, tenho que segurar agora vinte segundos, na hora. Meu Deus, o marcador número quatro. Tipo assim, quatro segundos, né? Isso, quando o marcador tiver quatro, solta. Tá, quando o marcador tiver quatro. Espera, três, dois... Ué, ué, ué! Ué, ué, ué! Uuuh! Você conseguiu! Foi tudo. Foi lógico, consegui. Essa boba tá desarmada, caralho. Não vai ter bomba hoje. Você... Amiga, você é muito inteligente. Eu tô empódico. Você é muito inteligente. Ai! Já que você antes conseguiu, vamos agora pra um quadro que a gente tem aqui no programa. É o quadro sorte no amor. Não tenho. Não tenho. Você não tem sorte no amor? Você namora, Dora? Não, sou solteira. Sério? Ai, você é tão bonitona, tão gostoszão, não tô passada. No caso, eu namorei dos quatorze até os vinte e quatro. Com a mesma pessoa? Com duas pessoas diferentes, mas foi namoro aberto, então eu engatou um no outro. Então eu nunca fiquei solteira. Gente, eu tô passada. Que gatilho que me deu agora. Amiga, aí eu fiquei assim. Eu fiquei namorando até os vinte e quatro. Eu tô com vinte e seis. São dois anos de solteirice. Eu acho que eu preciso de um pouco mais, entendeu? O que tá me faltando mesmo é nessa carentena que não tá dando pra gente fazer dar um beijo, né? Ai, não me fala que isso que me deixou completamente gatilhada dos pés à cabeça. Eu sei que você tá solteira agora, mas você continua sendo uma coisa assim... Sexo, aquela coisa. Continua tendo o seu... Vibir, afinal de contas, né? Tá? Tamo aí, tamo bacana. Nessa época de quarentena, você tá naquela conversa do Dory Talk? Você gosta dessa linhagem? Ou você é aquela mais linhagem, mais presencial? Tudo junto no pessoal? Eu sou do pessoal, eu gosto do toque. Mas nessa quarentena não tá dando pra ter, né? Então o que eu tô fazendo? Meu amor, eu entro no aplicativo de pegação. Sério? Juro! Eu entro... Eu tô passada! Meu amor, toda sexta eu tenho um ritual, tá? Eu passo a semana inteira trabalhando que nem uma condenada. Aí depois, sexta-feira à noite, eu entro num aplicativo de pegação. Escolho uma pessoa, uma girl ou um boy que me interessou. E aí, minha filha, é date virtual. Que inclui tudo. Áudios e áudios e áudios. Assim, tem uma... Vou te falar que já tive três encontros. Fui! Eu tô... Ai! Amiga, eu tô com vontade de chorar. Não tive um encontro, meu Deus! Que ódio! Eu sou muito fraca. Amiga, eu sou muito, assim, fraca. Eu nunca namorei. Eu tô com 48 anos agora. Nunca namorei. Não que eu não gosto, mas é que eu sou capricorniana. A gente já sabe, né? Chata, velha... Então eu já quero começar a namorar e já criar uma família com 18 membros. Falar uma coisa pra você é o seguinte. Todo mundo, pelo menos assim, nos seus vídeos eu vi que é milhões. Todo mundo adora e gosta muito de falar com vocês sobre sexo. Então, pro pessoal que tá em casa, se resguardando nessa quarentena, dá umas dicas pra quando voltar, fazer aquela performance. O que é preciso pra você chegar na hora e fazer aquela linhagem assim... Arrasou! Olha, em primeiro lugar, treino é treino. Então vamos treinar. Todo mundo se masturbando aí em casa, seja homem, seja mulher. Tem que treinar, entendeu? Pra que na hora você não esteja ali sem saber. Principalmente pras mulheres. Porque, assim, os homens têm esse costume de masturbação e achar tudo normal. Pras mulheres, não. Então, se você é uma mina, se toca, se sente. Porque aproveita esse momento pra se conhecer, exato. Se sente, se toca. Porque aí, você conhecendo o seu prazer, na hora que você for lidar com outro homem ou com outra mulher, vai tá tudo muito mais simples. Você já vai sair o caminho da bomba? Você já vai saber ali. É o H com o I no meio. Você já vai. Vai ser o C circulado. Vai ser o I de cabeça pra baixo. Vai ser tudo. Eu adorei. Mas é muito isso mesmo. Eu acho muito importante uma mulher falar de uma forma tão natural a respeito disso. Porque a gente sempre vê que o sexo pra mulher é sempre aquela coisa escondida. Ai, não, não posso. Aquela coisa. Enquanto os homens é uma coisa que é mais costumeira. Que a gente já sabe bater um bolo, já faz aquela linhagem toda. A mulher é sempre aquela coisa escondida. Tanto é que acho que muita gente, inclusive pessoas gays mesmo, LGBTs, enfim, acham que mulher não se masturba. Não, tem nada a ver. Isso é tudo uma questão cultural que foi criada pra tirar a liberdade sexual da mulher. Homens e mulheres, vamos fazer date virtual porque, olha, eu vou te falar. Tá uma delícia isso. Amiga, eu tô muito interessadíssima no date virtual. De verdade, amiga. Faz e me conta. Faz e me conta. Amiga, eu fico passada aqui, tipo assim, a sensação que a gente tem conversando com você é que você não tem, você não tem assim, zero vergonha, você é zero tímida. Porque eu ficaria logo assim, meu Deus. Se eu mando pra pessoa, ai, quero mamar, quero mamar. E aí a pessoa publica esse áudio pro Twitter. Porra! Eu passo três meses em mudar a cara na internet. Eu tenho muita vergonha, amiga. E você já não, já quer trocar um áudio. Um áudio eu tenho que trocar uma palavra pra mulher. Amiga, eu troco áudio, eu troco nude. Sinceramente, eu acho que assim, se por exemplo, alguém for canalha o suficiente de divulgar e de mostrar alguma coisa minha. Em primeiro lugar, que eu não tenho vergonha do que eu faço. Eu faço, eu gosto, não tenho problema. Se a pessoa estiver fazendo isso, ela vai estar cometendo um crime. Então aí, o problema dela é ela que vai se ver na justiça comigo. Ai, Amiga, você tá me inspirando. Você tá mudando a minha vida. Se alguém soltar alguma coisa minha, eu vou falar, gente, é isso. Sou eu, eu transo, hein. Que novidade, parabéns. Vamos seguir o próximo tópico. Dora, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar a saideira, ver se a gente consegue arrumar mais uma. Vamos lá. Essa é mais difícil. Bem mais. Essas são seis módulos. Mesmo tempo. Cinco minutos, seis módulos. Então, vamos lá. Começou. Vamos ver se a gente consegue deixar. Se a gente tiver resolvido, eu vou deixar o próximo convidado essa bomba. Pronto. Ah, beleza. Primeiro módulo do teclado. O primeiro é um C, só que não tá circulado. É um C com um ponto no meio. Achei. Pra esquerda ou pra direita? O C é pra cá, pra direita. C pra direita. Tipo C de casa. C de casa. A próxima é um 3 com um rabinho assim. Com duas anteninhas. Pronto. Embaixo é aquela musical. Musical. Pronto. E do lado dele é tipo um candelabro. Achei. Candelabro. Pronto. O C. Foi. A clave e o 3. Arrasou. O teclado de novo. Vamos lá. O teclado é o seguinte. É tipo uma letra romana. É tipo um O com duas perninhas assim. Embaixo tá ômega, ômega, vai. Isso. O ômega, 3. Do lado é um H. Tem um H e um tio assim em cima. Embaixo é um 6. Tipo... Parece um espermatozógico. Tem uma perninha em cima. Não. É um 6. É tipo um 9 de cabeça pra baixo. Um 6. Pronto. E do outro é o candelabro. Tá. Então é o 6. Sim. O candelabro. Foi. O H e o ômega. Bafo. A gente vai ter um que é de fios. É o seguinte. São 5 fios. O primeiro é o preto. O segundo é o azul. Depois dois vermelhos. E depois um azul. E depois um branco. Ah, são 6. Tem um branco no final. São 6? São 6 fios. Se não houver fio amarelo e o último número do serial for ímpar, corte o terceiro fio. Deixa eu ver qual é o número do serial. Tem amarelo? É 9. É 9. Não tem amarelo, o número é 9. Ou seja... Corte o terceiro fio. Foi. Tá. O próximo módulo é o seguinte. São 6 fios. Começa com branco, depois preto, depois branco, depois amarelo, azul e preto. Pera. É... Tem amarelo? Tem. É... Tem um fio amarelo? Sim. E tem mais de um fio branco? Tem. Dois. Então você vai cortar o quarto fio. Quarto. Um, dois, três, quatro, que é o amarelo. Isso. Foi, foi. Agora... Nossa, a gente tá muito profissional. Mas não tem! Tá. Tem dois botões agora. Presta atenção. É um azul. Segure. Na verdade, os dois são. Segure. Azul, grandão. Segure. Você vai... É... Pressionar... Uhum. Botão. Me fala qual é a faixa que aparece. Amarela. Faixa amarela. Solte quando o marcador de tempo tiver um 5 em qualquer posição. Tá. Foi. E o próximo botão? É a mesma coisa. Eu seguro ele, então, pra descer a faixa. Segura ele. Segura ele. Amarela de novo. Amarelo de novo. É quando tiver 5 em qualquer posição, você solta. Tá. Então vamos saber agora. Com 5 segundos. 9, 8, 7, 6, 5... Porra, Sora! Segura! Você arrasou demais, garota! Conseguiu? Sim, bora! Você mesmo? Meu Deus! Eu tô em pânico. Achei que eu consegui com 1 minuto e 25 de sobra. Ai, meu Deus. Dora Figueiredo. Se você tem uma bomba na sua casa, chama a Dora. Ela vai resolver. Se a Dora for de pilha, de botão, de fio, se uma bomba sexual, chama a Dora. Que ela tá aí pronta pra te ajudar. Dora, falando ainda, que já que a gente já terminou a bomba, já fizemos o nosso trabalho, que está tudo desarmado, vamos pro outro quadro. Que chama agora... É o quadro Ping Pong, mas o Multishow deu outro nome. É o Jogo da Vida. Gente, o Jogo da Vida, adorei. É o Jogo da Vida. É um Ping Pong rápido, perguntinhas rápidas, assim, bem disparate. Pode começar? Vamos embora? Pode, vamos. Dora, quem é você na fila do pau? Aqui esquece o dinheiro em casa, tem que voltar. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado na sua vida? Eu acho que foi um xixi na calça aí, hein? Foi na escola? Foi quando você era criança? Nossa, eu fiz muito. Não, todo mundo caga e mexe nas calças quando é criança na escola. O pessoal do Diva foi a mesma coisa. O pessoal do Diva, eu falei a mesma coisa, o pessoal do Diva, você é a mesma coisa. Que porra é essa, gente? Próxima pergunta é a seguinte, que ícone da história, que pessoa assim que já viveu da história, enfim, que você adoraria trocar uma ideia, um papo, sentar assim e falar sobre tudo? Como a gente tava falando dessa coisa de apresentação, eu acho que eu gostaria muito de falar com a Hebe. Porque a Hebe... A Hebe, né? Muito icônica. Vamos falar o seguinte, você morreu hoje, virou fantasma. Quem que você assombraria primeiro? Ai, meu ex. Meu ex? Por conta de coisas positivas ou só pra fazer aquela maldade? Pode fazer aquela maldade? Pode fazer aquela maldade. Ah, então vamos... Uma coisa pra escrever com sangue na parede. Que horror, Dora! Meu Deus! Você vai aqui com sangue de menstruação de fantasma. E uma... Até hoje eu não sei o que é. Se você souber, me explica. O que é uma Ego Trip? Conta aí pra gente, uma Ego Trip. Ai, meu peito... Eu acho o meu peito o peito mais lindo que eu já vi na minha vida. O peito, os peitos. Você não tem vontade de colocar silicone? Eu coloquei! Você colocou! Eu coloquei. É uma coisa mais linda do universo. Eu amo meu peito. Eu acho que eu queria ter um peito. Só pra ficar assim... 24 horas... Eu acho que é legal. Não sei por que eu não tenho esse pensamento. Então, Dora, um crush que as pessoas precisam saber que você teve ou teve. Pode ser um casal? Pode, meu amor. Imagina, você pode todo. Vai lá, se joga. Tá, eu tenho... Um casal crush. Então, um casal muito crush é, sem nenhuma dúvida, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima. Ui, amor e sexo! Ó, eu acho que... Inclusive, aproveitando o gancho, vou fazer até o chatar. Amor, posso amor e sexo aí que adoro a Figueiredo. Ia ser tudo, não ia não? Eu também acho. Eu acho que a gente podia fazer. Ah, pode. Fica o gancho, fica o gancho. Ai, mas eles são gatos demais mesmo, minha amiga. Ai, que delícia. Pô, esse gatilho. Vai encerrar aqui a última desse quadro maravilhoso, o Jogo da Vida. Vamos de última pergunta. Um bônus, é um bônus pro Jogo da Vida. Você gostaria de ter a vida infinita ou muitos saquinhos de dinheiro? Ou seja, você queria viver pra sempre ou ser rica? Ai, definitivamente, eu preferia ter o negócio da grana. Eu acho que é superestimado. Eu não sou vampira, tá tudo bem. A gente pode morrer. Agora, é um negócio pro dinheiro. Bafo. Agora, a gente vai pro último quadro, que é o quadro Você Que Luta. Você quer lutar? Tá pronta pra lutar? Tô, tô pronta pra lutar. No programa anterior, os meninos do Diva Depressão te fizeram uma pergunta que a produção vai te mostrar, colocar aí produção, uma pergunta babadeira dos meninos. A Dora, ela tá só com cheio desse trocadinho de Dora Aventureira, né? Mas a gente podia perguntar qual que foi a maior aventura sexual da Dora. Aí ela conta assim, muito por cima. Acho que a minha maior aventura sexual foi o Surubão. Foi o de Noronha, não? Infelizmente, não me estimaram. Eu me senti excluída, tá? Porque eu sou super a favor do Surubão. E olha, acho que a maior aventura sexual definitivamente foi Surubão e também transar na Cachoeira. Porque dá uma... uma coisa que eu fico com medo de entrar uma... Amiga, eu não vivi. Eu não vivi, Dora. Eu não vivi. Hoje eu tive a certeza que eu não vivi. Porra! Meu Deus, eu acho que eu não vou nem falar, porque a gente não vem muito pra baixo, né? Pra gente acabar com a coisa e mão em cima, porque esse negócio tá sério. Nunca fiz Surubão, nunca fiz Cachoeira, nunca fiz... Fala nenhuma. O meu negócio é só fazer o Minecraft. Ah, meu pai. Agora que você já respondeu essa pergunta, Dora, desse jeito gostosinho, a gente vai fazer o seguinte. Você tem que mandar a pergunta pra próxima convidada, próximo convidado ou convidada que a gente vai trazer, que é a Thalita Menequim. Olha, me mandaram... ó, já tô me explicando, tá, Thalita? Me mandaram uma pergunta mais safadinha. E como você é uma atriz que eu admiro muito, é sério, eu amo, desde a gente faz séries. Sério, eu sou apaixonada pela Thalita mesmo. Eu queria saber se a atuação alguma vez já te ajudou num date que você não tava gostando muito e aí você usou a tua habilidade de atriz pra sair de uma enrascada, entendeu? Tipo, ai, minha mãe tá pegando fogo. Isso aconteceu isso comigo. Vou te contar uma coisa. Vem, vem assim, não sei nem se pode, seu horário, muito sol. Eu fui sair do BOF, aí foi aquela coisa deliciosa, um beijo, um abraço. Ai, que delícia, menino, ai. Aí tudo. Aí vamos pra um apartamento. Isso foi lá no Ceará ainda, moleque. Eu nem morava aqui no São Paulo, eu morava lá no Ceará. Aí cheguei lá. Aí começa aquele beijo, aquela coisa deliciosa. Aí o BOF tirou as calças. Menina, quando ele baixou aquelas calças, eu te juro. Não era nada, mulher. Quando ele tirou, caiu, bateu no chão, quebrou a cerâmica o negócio. Era um negócio gigante, automaticamente. Eu vi o celular e a segunda vez eu falei, ui, tá vibrando, tem que atender essa chamada. Eu lá dentro do banheiro, ó. Amiga, pelo amor de Deus, me espera, não deixa ela se matar. Não deixa que eu tô indo, gata. Nossa, amiga, eu corri, eu nunca tinha visto um negócio tão assim avassalador. Eu te entendo que eu corro de um BOI até hoje. Dora, Dora, que não é, e é também aventureira, e é várias coisas além de aventureira. É uma menina, uma menina solta, uma menina solta. Foi maravilhoso, Fábio, eu amei. Acho que passaria umas quatro horas aqui batendo papo, falando de próstata, ia ser delicioso. Mas hoje falamos de muita bomba, espero que você tenha curtido. Eu amei, foi meu primeiro gameplay. Ah, então quer dizer que eu te desvirginei em alguma coisa? Nossa, me olha aqui. Ai! Eu tô me sentindo uma gamer, tô me sentindo uma gamer e meio... Nossa, agora eu tô animada, eu tô animada, vou fazer meu canal de game. Ai, meu amor, seja muito bem-vinda. Você tá mais que preparada, mais que pronta, desarmando várias bombas. Meu amor, um beijo, muito obrigada por ter participado aqui do programa. Foi maravilhoso te ver, foi sensacional. Foi o meu primeiro contato com você, eu já quero muitos. Se prepara que a gente vai fazer muita coisa juntas. Assim que essa quarentena acabar, obviamente que o negócio tá uó. Vou fazer o primeiro beijo virtual, vou te falar como foi, bem direitinho. Por favor, me posta. Vou seguir suas dicas, tá bom? Tchau. Um beijo, meu amor, muito obrigado. Beijo, tchau, tchau. Tchau.